Fala galera, tudo aquilo com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Jonathan Dredd e hoje eu vou com mais um vídeo para vocês de história de jogos aqui no canal. Rapaziada, no vídeo de hoje vocês irão conhecer a história do Among Us. Para quem não conhece galera, Among Us é um jogo muito legal que está fazendo sucesso e está bombando pelo mundo inteiro aí, tá ligado rapaziada? E hoje vocês irão conhecer a história do Among Us no vídeo de hoje, tá bom? E sem mais relação, sem mais vlogas e se embora para o vídeo. A história do Among Us. Among Us, essa aqui, essa imagem representa como que é o jogo do Among Us, assim, a foto do jogo, né? É, desenvolvedora Inner Slot, publicadora Inner Slot também, designers Marcos Bromandia, programadores, programador, Forrest Willard, Villard e artistas Marcos Bromandia e Annie Liu, compositores, compositor, não, compositores, Forrest, Villard e Motor Unit, plataformas, iOS e Android. Para quem não conhece galera, o Among Us, ele tem para qualquer tipo de versão galera, de jogo, ele tem para iOS rapaziada, para quem não sabe, iOS e tem para Android também, tá ligado rapaziada? E Microsoft Windows, tá ligado rapaziada? Lançamento, é, Android iOS foi dia 15 de junho de 2018 e para o Windows foi dia 17 de agosto de 2018. Gênero, casual, jogo em grupo, sobrevivência e modos de jogo, multijogador. Para quem não conhece galera, multijogador é um modo online que tem dentro do jogo, tá ligado rapaziada? Se vocês não sabem o que é multijogador, vocês podem jogar com qualquer tipo de pessoa. Tipo assim, você pode jogar com uma pessoa lá dos Estados Unidos e você aqui no Brasil, vocês, vocês podem, vocês podem jogar juntos, tá ligado rapaziada? Aí galera, biografia, Among Us é um jogo eletrônico casual, multijogador, desenvolvido e publicado pelo estúdio de jogos estadunidense Innerp Slot. Foi lançado em 15 de junho de 2018 para Android e iOS em iOS e em 17 de junho, em 17 de agosto de 2018, para Microsoft Windows. O jogo se passa em um cenário de temas espacial, onde cada jogador desempenha um de dois papéis, sendo a maioria tripulantes, em um número predeterminado, sendo impostores. O objetivo dos tripulantes, galera, é identificar os impostores ou completar as tarefas ao redor do mapa, enquanto o objetivo dos impostores é eliminar os tripulantes, rapaziada. Embora, rapaziada, inicialmente lançado um com pouca atenção popular, ele recebeu uma grande taxa de popularidade em 2020, devido a muitos streamers da Twitch e Youtubers jogarem-no. E em resposta à popularidade do jogo, uma sequência Among Us 2 chegou a ser anunciada em agosto de 2020. Todavia, foi posteriormente cancelada em 23 de setembro de 2020, rapaziada. E quando a equipe mudou o foco para o jogo original, rapaziada? Em geral, Among Us foi bem recebido por sites direcrônicos, o preço baixo e a diversão foram elogiados, mas a jogabilidade como tripulantes recebeu críticas. A versão para dispositivos móveis, apesar de gratuita, recebeu críticas em relação à estabilidade e propagandas, rapaziada. Aí, galera, jogabilidade. Nessa imagem, galera, representa como que é dentro do jogo, tá ligado, rapaziada? É, nessa imagem, representa o respectivo impostor de branco ali, o Among Us, o bichinho ali, branco, é o impostor, mata o tripulante azul, com o outro jogador rosa tendo testemunhado a morte. É, galera, pra quem não... se vocês não entenderam, o branco matou de azul e o rosa tá de testemunha. O rosa é esse daqui, galera, ó. O rosa é esse, é esse, é esse daqui, ó, viu, ó. Esse aqui tá atrás da paredes, escondidinho ali, é a testemunha da morte do azul, tá ligado, rapaziada? É, aí, galera, qualquer um dos dois jogadores vivos pode reportar o cadáver. Que da hora, né, rapaziada? Among Us é um jogo multi-jogador de quatro, de quatro a dez jogadores. Um a três, um a três, um a três desses jogadores são aleatoriamente escolhidos para serem impostores. Apesar disso, ele elogiou o fato de que você pode ter alguém em um equipamento de PC enorme em todo o mundo, jogando contra alguém, com Amazon Fire 2015 quebrando, quebrado, e eles estão tendo quase, quase a mesma experiência. A mesma experiência. É loucura. E eu adoro isso. Vim a escrever aqui, propaganda chaves é um ponto negativo do jogo, mas nada que acrapalhe a experiência, rapaziada. Among Us tem sido frequentemente comparado com Falguis, já que ambos se tornaram populares de jogo. Ambos se tornaram populares de jogos parte, 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 parte durante a pandemia Covid-19, rapaziada. Também foram feitas comparações com o filme The Trink. Popularidade. Nessa matrícula, galera, esse aqui é o youtuber PewDiePie, como vocês podem ver. E youtubers e streams como PewDiePie, o maior canal independente do YouTube, jogam Among Us. É, galera, pra quem não sabe, o PewDiePie é o maior canal do YouTube que joga Among Us, tá ligado? Em 2020, rapaziada, uma onda de popularidade feita por criadores de conteúdo online teve início na Coreia do Sul e no Brasil. E acabou chegando ao mundo de língua inglesa. Bromander afirmou que México, Brasil e Coreia do Sul são locais ainda mais populares para o jogo do que os Estados Unidos. De acordo com Willard, o streaming da Twitch Chance, só da Popin Morris, tornou o jogo popular na Twitch em julho de 2020. Eva Crunch, da Eurogamer, acredita que o lançamento de T. Henry Strickman, sua collection, da Inner Slot, também contribuiu para a popularidade de Among Us, Levis Fanon, da PC Gamer. Disse que o streamer, streamer, CR, SR, em caixa, preparou o jogo para seu grande momento, acusada. Aí galera, depois disso, um dos outros streamers da Twitch e YouTubers começaram a jogar modos como A partir de então, a contagem de jogadores consecutiva subiu rapidamente, chegando a 1,5 milhão e em setembro de 2020 recebeu mais de 100 milhões de downloads. Em frequência, a popularidade do jogo entre streamers, Evelyn Dual Lauda, da T. National, declarou que a postagem no site da desenvolvedora em relação ao futuro do jogo, a equipe afirmou que está é provavelmente a escolha mais difícil, porque significa ir fundo no código central do jogo e trabalhar várias partes dele. A ideia é recrabalhar o código principal do jogo para permitir um novo conteúdo. Neste interim foram anunciados planos para conseguir, para corrigir os problemas do servidor do jogo. Além disso, adicionar suporte a Daltonismo, sistema de amigos e um novo mapa baseado na série Angry Strickman, do qual Brumager é o criador. E olha galera, para vocês verem como que foi o sucesso, como foi a história, o desenvolvimento e o sucesso do Among Us pelo mundo inteiro aí, né rapaziada? Para vocês verem como que o jogo fez sucesso em um ano, tá ligado rapaziada? E rapaziada, esse aqui foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, se vocês gostaram, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma novidade aqui no canal, beleza? E obrigado por assistir o vídeo de hoje, até o próximo vídeo e eu fui! Tchau, tchau, tchau!